Música Adriano Coletor Tigrão, Douglas Carboni, Rodson Lima Bob e Talita Cadeirante contestaram uma lei criada em 2019 que não autoriza criar datas comemorativas no calendário municipal se elas já forem celebradas em âmbito estadual ou federal. Eles apresentaram a proposta de revogar o parágrafo em questão e o projeto foi aprovado oficialmente na sessão do dia 30, quando passou pela segunda votação. No texto de justificativa, os parlamentares alegam que a vedação de criação destas datas limita e afasta do âmbito municipal a possibilidade de fazer eventos e debates importantes para a sociedade talbateana. O projeto segue para a sanção do Executivo. Legenda Adriana Zanotto